Repare nessa imagem. Três homens descarregam a carga de uma carretinha. Outros dois rapazes passam pela calçada, um de roupa preta e outro com a camiseta listrada. Um deles conversa rapidamente com a vítima, que logo em seguida dá as costas. Nesse momento, o homem de camiseta listrada se aproveita da distração dos trabalhadores. Ele entra com a metade do corpo pela janela do carro e pega um celular que estava no interior do veículo. Os dois suspeitos saem calmamente. O caso aconteceu no setor Campinas, nas proximidades do batalhão de terminal, que foi chamado para atender a ocorrência. Pouco tempo depois, os policiais conseguiram prender os suspeitos. As nossas viaturas estavam empenhadas e ele no prazo de mais de 10 minutos já conseguiu prender esse autor. Estavam os dois juntos ali? Justamente. E aí, tinha passagem por furto, roubo, tráfico. Crimes como esse chamam a atenção para a importância do cidadão estar sempre alerta para acabar não se tornando presa fácil para os bandidos. Dentro dos terminais de ônibus, é comum encontrar gente distraída mexendo no celular. Não tem medo de ser abordado, de alguém passar, levar seu celular? Não, não. Aqui não. Agora lá fora é um perigo. Michael aposta em uma estratégia diferente para despistar os criminosos. Deixo o telefone em casa, dependendo do valor do celular. Eu carrego dois telefones, um baratinho para o ladrão roubar e o outro, entendeu? É assim que eu faço. Durante todo o ano de 2023, foram registrados pouco mais de 2.100 furtos dentro dos terminais e também nas redondezas. Entre janeiro e outubro deste ano, esse número é de quase 800 casos. Uma redução de cerca de 60%. Apesar dessa queda considerável, é preciso ficar atento para não se tornar um alvo dos bandidos. A gente percebe que os furtos que ainda acontecem nos terminais de adjacências é no momento de embarque e desembarque. Quando a pessoa está desapercebida ali com o celular na mão, com a bolsa aberta, com a bolsa para trás, a carteira exposta. Porque às vezes, muitas vezes, a pessoa má-intencionada aproveita daquela oportunidade de vulnerabilidade do cidadão para poder cometer aquele furto. O comandante do batalhão de terminais diz que só este ano foram recolhidas mais de mil armas brancas que estavam nas mãos de suspeitos. E que graças a esse trabalho, os roubos, que é quando os bandidos agem com violência, também tiveram queda nas proximidades dos terminais de ônibus. Nosso roubo, praticamente nos últimos dois meses, houve apenas um roubo. Tempos atrás, era praticamente 10 a 20 por dia. Então, a Polícia Militar, por meio do batalhão terminal, tem feito o seu trabalho e contem com a colaboração do cidadão e não ser uma vítima fácil. E fico olhando também as pessoas que estão ao meu redor. E abraça a bolsa. E abraça. Não, minha bolsa vai aqui desse jeito assim, ó.